Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha, com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. É galera, nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, tivemos o sorteio dos grupos da Sul-Americana, que agora tem um formato diferente, e da Libertadores da América, é 2021, é galera. Tivemos aí o sorteio, ainda faltam alguns resultados pra ficar definido mesmo, né, porque a Libertadores tá naquela terceira fase, aonde temos Santos e Grêmio com chance de entrar na fase de grupo, caso não consigam, irão pra Sul-Americana, mas a gente espera que consiga, mas já foi feito o sorteio. E o canal Resenha com Magalhães vem dizer aqui os grupos e vem fazer uma análise rápida das possibilidades dos brasileiros nessa fase de grupo, né. Se classificam dois de cada grupo, diferentemente da Sul-Americana, que só classificar um de cada grupo é mais complicado. Na Libertadores se classificam dois. E o terceiro colocado vai pra Sul-Americana. Então, pra Palmeiras, Internacional, Santos, que vai se classificar, Fluminense, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, e Grêmio, que também vai se classificar, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entrem no nosso WhatsApp, que é o 022992254512, que tá aqui embaixo na descrição do canal. O WhatsApp também é o pix do canal Resenha com Magalhães, pra quem quiser ajudar o canal. E também temos aí, pra você se tornar membro, tudo pra contribuir pro crescimento do nosso canal. E também, aquele like bacana, que ajuda muito ao nosso canal. Então, vamos pra nossa vinheta, e após a vinheta, vamos falar dessa tabela, desse sorteio da Libertadores 2021. Roda a vinheta! Então, vamos lá, rapaziada. Bom, grupo A, B, C, D, E, F, G e H. Oito grupos. Aí, ainda tem, em disputa aí, quatro combinações, né? Porque o Grêmio, ou o Del Valle, São Lourenço, ou Santos, Bolívar, ou Juno Barranquilha, e Libertar, ou Atlético Nacional da Colômbia. Estão se enfrentando ainda, pra saber quem é que entra na Libertadores. E o perdedor vai pra Sul-Americana. A gente espera que, no caso dos brasileiros, Santos e Grêmio entrem no grupo da Libertadores. Então, vamos lá, grupo A. Palmeiras, atual campeão da Libertadores. Defesa e Justiça, Que o Palmeiras está até jogando aí, pela... Aquele campeonato, né? Que é o campeão da Libertadores com o da Sul-Americana. Universitário é do Peru. E o G2, que é ou o Grêmio, ou o Del Valle. Acredito que seja o Grêmio. Bom, então, pra mim. Palmeiras, Defesa e Justiça, Universitário e Grêmio. Universitário, provavelmente, do Peru, vai ser Aquele time que, se alguém Palmeiras, Defesa e Justiça e Grêmio Perder ponto, vai se enrolar. No grupo A, então, do Grêmio Palmeiras e Grêmio são favoritos A primeira e segunda colocação. É um grupo molezinha pro Palmeiras? Não. Mas também não é um grupo difícil. A gente tá falando em classificação, tá? Se tiver o Grêmio O grupo tem o peso. Se tiver o Del Valle, o peso diminui. Isso é óbvio, né? Por que que eu tô falando isso? Porque Palmeiras e Grêmio Se enfrentando Eles podem se incomplicar E dar chance aos outros Se complicar como? Tendo dois empates Dentro e fora de casa Em seis pontos Ganharem só dois E os outros times Os outros dois Podendo fazer ponto No caso, Defesa e Justiça Ganha as duas do Universitário Então, o grupo do Palmeiras Não é um grupo muito complicado Palmeiras Pra mim É o favorito Enfrentou o Grêmio aí duas vezes Na Copa do Brasil Mas é outros 500 É outro campeonato Página virada O Grêmio tá um pouco mais encorpado É Eram momentos completamente distintos Hoje É outra situação Mas o Palmeiras tem um elenco Ainda mais qualificado Que o Grêmio Mas Coloco Palmeiras e Grêmio Contando que o Grêmio vai passar Do Del Valle Como Os favoritos É Pra mim vai ser Zebra Zebraça se Palmeiras e Grêmio não passarem Grupo B É o grupo do Internacional Tem Olímpia do Paraguai O Inter Deportivo Tachara E Aues Aues Rei da Bolívia Bom Esse último aí da Bolívia É É o mesmo caso lá do Do Universitário do Peru Quem perder ponto Pra esse time Isso enrola Olímpia Internacional É Sinceramente acho até o grupo B O grupo do Internacional Até mais tranquilo que o do Palmeiras Que o do Palmeiras vai ter o Grêmio Olímpia do Paraguai Time tradicional Mas Outro é Depois de batalha da Venezuela E um E um time Novo ali da Bolívia Então Não menosprezando Lógico Mas o grupo B Pra mim é É mais tranquilo Do que o grupo A Inter Favorito E Segundo colocado ali Olímpia O time a disputar com o Internacional Talvez seja Olímpia Então Pra mim Internacional Grupo relativamente Mais tranquilo Grupo C Boga Junior Barcelona e Guaqui The Strong E se Deus quiser Santos Já é um grupo encardido Já é um grupo Mais encardido Santos Boca Junior Barcelona e Guaqui O Bestrong É É um grupo já Bem mais complicado Do que o grupo do Palmeiras Do Internacional Santos Vai ter uma 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 Paradinhas mais 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 complicadas Mais complicadas É É um grupo Bem chato Bem chato Bem chato mesmo É Barcelona e Guaqui Do Equador Estão fazendo Boas campanhas Nos seus campeonatos Grupo chato Santos Vai pegar Um grupo Seu Um grupo Enjoado Os argentinos Estão falando Que o Boca Pegou Molezinha Mas Estão Menosprezando Um pouco Os outros times Devem estar contando Com o São Lourenço Mas o São Lourenço Já perdeu a primeira em casa O Santos Deve se classificar Pra mim O grupo C É bem mais difícil Do que o grupo A E do que o grupo B Pra mim No grupo A Palmeiras e Grêmio Que vai entrar Se Deus quiser Se classificam No grupo B O Internacional Vai se classificar No grupo C Vocês vão parar Em digesta Fih Ser uma parada Mais complicada Mas Acredito sim Boca Juniors e Santos É Mas vai ter que jogar bola O Santos Vai ter que jogar bola É o último vice Campeão da Libertadores Tem O respeito Dos Dos adversários A gente tem que lembrar isso Porque Sempre esquece Que é o vice Da Libertadores É o Santos Não com Ironia Não com ironia Perdeu Pro Palmeiras Em casa No jogo em casa No finalzinho Como poderia ter feito o gol Então é um grupo Enjoado Enjoado Dos três brasileiros Até agora O grupo do Santos É o mais complicado Mas Sim É Vejo o Santos Conseguindo passar Pé nas costas Não Não tem grupo Pé nas costas Mas Dá pra passar Não com tranquilidade Tem que jogar bola Senão não vai passar Vai ter jogos difíceis No Equador Na Bolívia Principalmente na Argentina Mas acredito no Santos Grupo D River Plate Independente Santa Fé Fluminense E Bolívar Ou Júnior Barranquilha Esse grupo É encardido Esse grupo É encardido Esse é uma parada Indigesta O Fluminense Pegou um grupo Complicado Complicado River Não precisa nem falar Dependente Santa Fé Tá fazendo Um grande Campeonato Colombiano Bolívar Jogou a primeira Contra o Rio Barranquilha Ganhou O Fluminense Vai ter que Aí a gente Tá também Falando de Elenco Do Fluminense Tudo mais A gente coloca Isso tudo Dentro de um pacote Dos brasileiros É o grupo Mais complicado Até agora Do Fluminense A gente já viu Fluminense fazer Grande Libertadores Mas Pegou um grupo Bem complicado Bem complicado Bem mais difícil Pra mim Do que o grupo Do Santos Apesar que o Santos Também tem um argentino Vai ter Barcelona e Guaquil Mas Pra mim o Santa Fé É mais complicado Cara O grupo Do Fluminense É complicadíssimo Ainda Tô Vendo os outros Times Mas eu acho Que esse grupo Do Fluminense Foi o que os brasileiros Mais tiveram Problema Eu já contando Ali no grupo A com o Grêmio Já falando do Grêmio Pra mim O Grêmio passa E o do Santos Também No grupo C Vai ter dificuldade Vai ter Mas o Fluminense Vai ter que jogar Muita bola O grupo Do Fluminense É bem complicado O Fluminense Vai depender Muito Dos jogos Fora de casa De Conseguir bom resultado Fora de casa O River Plate É muito bom Jogando fora De casa Tudo bem Ah na última Ele não chegou A final Ele foi eliminado Tá Mas o penúltimo campeão Também foi eliminado No caso O Flamengo Então Sai Mas tá sempre chegando Dependendo de Santa Fé Tem muita força Parada Porque ele pegou no grupo O grupo indigeste Do Fluminense Bem difícil É Onde vai ter que Olhar muito Pra estratégia Talvez o O diferencial Seja Ou Bolívar Ou Juno Barranquilla Pra quem perder ponto Mas também Não é nenhuma zebra O grupo do Fluminense É complicado Dá Dá Lógico que dá Fluminense pra justificar Mas O que vai ter É a missão Mais complicada Até agora É o Fluminense Balmeiras e Grêmio Acredito Internacional Santos também Fluminense Vai Ralar um bocado Vai ralar um bocado Vai ser na sofrência Vamos lá pro grupo E São Paulo Racing Troqueiro difícil Racing Forraça Que eliminou o Flamengo Na última Esporte em Cristal E Ritista É O grupo do São Paulo Pra mim Tá mais ou menos No mesmo nível Do grupo Do Internacional Não vejo assim Com grandes dificuldades A classificação Do São Paulo Só pode se enrolar Mas não vejo Com grandes dificuldades Do São Paulo Não Lógico Seu concorrente Ali é o Racing Não pode perder ponto Não pode perder ponto Para o Esporte Cristal Principalmente Para o time do Uruguai O Rentista E acredito Eu acredito que discute Ali em primeira e segunda Colocação São Paulo e Racing São Paulo e Racing É É um grupo Mais ou menos Do nível ali Do Internacional É Mais ou menos Ali do grupo Do Palmeiras Mas acho que até que O grupo do Palmeiras Tendo o Grêmio É um pouco mais difícil Do que Esse grupo Do São Paulo O grupo do São Paulo O grupo do São Paulo O São Paulo Pegou uma Um grupo A princípio Olhando aqui É O menos complicado Lógico Vai ter viagem Tem altitude Tem isso Tem aquilo outro Que todo mundo Quase todo mundo Tem Esse problema Da Mobilidade Mas Faz parte Faz parte O grupo do São Paulo Não é dos mais difíceis Não O do Fluminense É bem pior Pra mim O do Palmeiras Tendo o Grêmio É um pouquinho Mais complicado O do Santos Também Pelo fato De ter O Boca Junho E o Barcelona Ali O do São Paulo Tá mais ou menos No mesmo nível Do Internacional Credo que o do São Paulo Internacional Neste momento Sejam os que estão Mais Menos tenso Um pouco mais Confortável Lógico Tenho raça Mas A raça do Internacional Mais tranquilo Que o do São Paulo Aí vamos lá Pro Grupo F Não tem brasileiro É nacional do Uruguai Luiz da Católica Argentino Júnior E libertar o Atlético Um grupo bem parelho Entre eles Bem parelho O grupo Talvez esse aí Seja o grupo Mais homogêneo Esse grupo F Mas não tem brasileiro Aí vamos pro Grupo G Flamengo LDU Vélez Union Calheira É Tava vendo aí Escutei Ah O Grupo da Morte Cara LDU Flamengo Vira e mexe Tá se esbarrando Com o LDU Por aí Vélez Primeiro argentino Vem fazendo Uma grande campanha União Do Chile É um grupo Mole não É um grupo chato É É mais difícil Que o grupo do Palmeiras É É mais difícil Que o Internacional Muito mais É mais difícil Que o grupo do Santos É um pouquinho mais É um pouquinho mais É Mas não muito O grupo do Santos Também é bem complicado É mais complicado Que o grupo Do Fluminense Não sei O grupo do Flamengo Do Fluminense É bem complicado A diferença É que o Flamengo Tem mais time Que o Fluminense Então O grupo do Flamengo É difícil Mas sinceramente Eu não vejo Como o grupo Tá morte Não Sinceramente Eu não vejo Não É um grupo Complicado Mas LDU Esse jogador Do Flamengo De enfrentar Esses mesmos Jogadores De enfrentar Algumas vezes O Vélez Quase que não Mas Sim Acho até que O grupo do Flamengo Do ano passado Tava no mesmo nível Mais difícil É um Um grupo complicado Mas Sinceramente Eu não vejo Contra o grupo da morte Não Pra mim O grupo da morte É o do Fluminense O grupo mais difícil Pode ser o grupo da morte Por ter Flamengo LDU E o Vélez Mas pro Fluminense A tabela dele É mais complicada O grupo do Fluminense É mais complicado Pro Fluminense O grupo do Fluminense É mais complicado Pro Fluminense Do que o do Flamengo Pro Flamengo A gente tá falando Em relação ao nível A elenco Talvez Se o elenco Do Flamengo Tivesse batendo Com o Fluminense Eu ia falar É o grupo da morte O Flamengo Vai ter muita dificuldade Pra passar O Flamengo Vai ter dificuldade Mas Sinceramente Esse grupo É o Flamengo Mais um O Flamengo Mais um Não tô aqui Fazendo média Ah Não 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 tô fazendo média Mas É um grupo difícil Mas sinceramente Eu não consigo enxergar Como eu tô vendo Alguns torcedores Ah o grupo da morte Sinceramente Não tô Sinceramente Não tô É Ou seja Jogos difíceis Como os todos Talvez um pouco mais Um pouco menos Mas a gente tem que Falar E sempre lembrar Da qualidade Do elenco Então cara Não vai ser fácil Mas Flamengo não caiu no grupo Mais fácil Como não caiu ano passado Quem caiu ano passado Se eu não estiver enganado No grupo Bem tranquilo Foi o Palmeiras E também caiu no grupo Relativamente mais Mais tranquilo Mais forte Do que o do ano passado Grupo mais complicado Do que o ano passado Mas pra mim A Venezuela É aquele time que Se você quer se classificar Você não pode perder ponto Aí vamos lá Pra Serro E América de Cali Bom América de Cali Não tá Nas primeiras posições No campeonato colombiano Mas É um time de tradição No cenário Sul-americano Serro Portenho O campeonato do Paraguai Acho que tá Deixa eu ver Acho que tá na Tá na quarta colocação Em dez jogos Tá ali Os quatro primeiros Então os quatro Com dezenove pontos Também o Serro É um time Tradicional Mas o Atlético Mineiro Tá gastando os tubos O Atlético Mineiro Aí é que a gente Não vem falar de De outras situações Do Atlético Mineiro Tem sempre Tô vendo Toda hora que falar Do Atlético Mineiro Coloca outras situações Eu não vou colocar Outras situações A gente tá falando de time Depois O Atlético Que se vire Né Cada um com a sua responsabilidade Mas tá montando um time Muito forte E a princípio Pelos gastos Pelo que o Atlético Tá gastando É Atlético Mais um É Atlético Mais um Vai ser fácil? Não O grupo do Atlético É mais difícil Que o do Flamengo? Não É mais difícil Que o do São Paulo? É É mais difícil Que o do Fluminense? Não É mais difícil Que o do Santos? Também não acho Mais difícil Que o do Santos? É mais difícil Que o do Internacional? É mais difícil Do que o do Palmeiras É E Grêmio Não pegou O grupo mais difícil Mas também não pegou O mais fácil Mas é um grupo Ali É Que dá Pra fazer Uma fase de grupos É Legal E ficar em primeiro Então pra mim O grupo D O do Fluminense É o grupo mais complicado Dos brasileiros O segundo mais complicado É o do Flamengo Mas daí a gente Tava falando Em relação ao elenco Então pra mim O grupo D O do Fluminense É o mais complicado Em relação aos brasileiros É o que vai ter Muita dificuldade Vai ser o Fluminense E pra mim O grupo Menos complicado Não vou falar fácil Mas o menos complicado Pra mim É do Internacional Pra mim O Internacional É o menos complicado O do Palmeiras Vai depender um pouco Dos jogos Palmeiras e Grêmio Lógico O Grêmio se classificando Entrando Pra Libertadores Mas Sinceramente Dá pra todo mundo Chegar às oitavas Pra mim O que vai ter Mais dificuldade Vai ser O Fluminense Essa É a minha Questão E em segundo lugar Pra mim O grupo do Santos Vai ficar complicado O Santos Vai ter muita dificuldade Também Como o Flamengo Vai ter muita dificuldade Não tô tirando o Flamengo Vai ter muita dificuldade Também Mas o do Fluminense Eu acho mais difícil E depois Flamengo E Santos Santos Já ganhou a primeira Deve ganhar em casa Deve se classificar Mas sinceramente A Grupo da Morte Vejo Grupo D Como muito difícil Para o Fluminense Muito difícil Mas não é impossível Não é impossível Então meus amigos Essa foi minha análise Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau